Você conhece Morro do Fogo? Se não conhece vale muito a pena conhecer! Um grande povoado pertencente ao município de Água Quente, localizado na Bacia do Paramirim. Todos os anos é realizada uma grande festa de Nossa Senhora do Carmo Padroeira da Comunidade. Muita gente bonita! É uma aventura e tanto para chegar até o povoado. Você irá subir uma serra desafiadora e deslumbrante com belíssimas cachoeiras. Numa altitude de queda d'água incrível, essa região é onde nasce o famoso rio Paramirim que abastece os Abumbão. Morro do Fogo há muitos anos tem suas tradições. Festejos que atraem muitos turistas e visitantes de toda a região da Bahia e do Brasil. Além do evento atrair multidões de pessoas e uma grande aventura e diversão para quem vai até lá conhecer. A localidade também tem várias casas antigas ainda da época colonial. Além da diversidade cultural e histórica, Morro do Fogo se localiza em montanhas e morros lindos. Um verdadeiro espetáculo da natureza vale muito a pena conhecer. O povoado é situado na Serra do Morro do Fogo no município brasileiro de Água Quente, na parte mais ao sul da Chapada Diamantina, centro-oeste do estado da Bahia, conhecida na região pela festa religiosa dedicada à Padroeira. Foi o núcleo original de povoamento da região do Vale do Paramirim, guardando resquícios arquitetônicos desse período, razão pela qual foi tombado em 2006 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC. Sua capela dedicada à Nossa Senhora do Carmo, de fins do século XIX, é uma das construções remanescentes de quando o povoado foi o principal centro de povoamento da região, que mais tarde deram origem às cidades de Érico Cardoso, então chamada Água Quente, e Paramirim, antigo Arraial dos Ribeiro, de feições simples e situada próximo ao cume do Morro do Fogo, que recebeu este nome em razão das fogueiras acesas pelos garimpeiros que desbravaram o lugar, o povoado recebeu o tombamento. Provisório pelo IPAC em 14 de maio de 2006. A Romaria que anualmente ali se realiza em homenagem à Nossa Senhora do Carmo atrai fiéis católicos e ainda turistas de aventura, não apenas da própria cidade e outras vizinhas, como de todo o país. Por não ser um destino turístico comum, o povoado não possui estrutura para receber todos os visitantes que ali acorrem, de forma que muitos se abrigam em barracas de camping, no dia da festa, participam das comemorações religiosas e, a seguir, da parte profana. Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal Se inscreva no canal